Oi gente, gente, hoje eu tô aqui com algo de Naruto, olha aqui, olha, Naruto Shippuden, aí aqui, gente, isso não é nenhuma negócio, publicidade, esse aqui, né, agora, aniversário de 20 anos, tem aqui o Naruto, Naruto, Naruto Hokage, Naruto Shippuden e Naruto, clássico. Agora a parte mais esperada, plástico bó, não, não tem que me tirar, é... Cadê? Cadê que tem a outra de mim? Tá, aí, tipo, óculos uso o Mike, tipo, tem, é só o negócio aqui, aí vocês perceberam, aqui, olha, Tem o Naruto, isso que eu tô falando, isso também, Naruto Ai, deixa eu ver se tem o óculos de cana, Naruto Gente, os óculos tem, tipo, quase nada, tipo, você vê, é tipo, um óculos de sol É tipo, é óculos de sol Olha, não parece que eu tô de óculos de sol Não parece que eu tô de negócio Tchau, gente Se inscreveu no canal e deixa like Segue o Dudu Chopper Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.